Estamos em Shailon Siosona, uma comunidade francesa habitada por cerca de 46.316 seres Dormir é descansar em estado de sono, na ausência de movimentos voluntários pela suspensão dos sentidos. Os seres humanos, como Joseph, dormem normalmente em um cômodo da casa, denominado como quarto, que geralmente tem porta, parede e janelas. Agora podemos ver uma janela, não exatamente uma janela, a fotografia de uma janela. A fotografia é a técnica de criação de imagem por meio de exposição luminosa, fixando-a em uma superfície fotossensível, ou seja, sensível à radiação luminosa. A imagem fotográfica é o que resta do acontecido, fragmento de uma realidade passada, além de ser a intromissão do fotógrafo no instante dos tempos. A primeira fotografia capturada é de uma janela, a janela do quarto de Joseph, em 1826, após oito longas horas de exposição na sua câmera escura. Câmera escura ou câmara escura, é um tipo de aparelho óptico que consiste em uma caixa de dimensões variadas, com uma caixa de sapatos ou cômodo da casa, tal como o quarto de Joseph, que permita a passagem da luz, que é refletida por um objeto externo, fenômeno observado inicialmente por Aristóteles, ao analisar a imagem gerada pelo sol da Macedônia, passando entre as folhas. A cama escura pode ser reproduzida artesanalmente, fazendo com que qualquer ser humano como Joseph possa capturar uma imagem. No momento em que Joseph capturou sua janela, estava exercendo a técnica de Pinhole, mesmo que este nome ainda não tivesse sido criado. A técnica de Pinhole se baseia na câmara escura, que se baseia na observação de Aristóteles, já que é reproduzida através da construção artesanal de uma câmera, usando material reciclável, como lata, caixa de madeira e até mesmo de fósforo, contendo um pequeno orifício, geralmente feito com uma agulha que permite a passagem de luz, como a luz do sol. O sol é a estrela central do sistema solar, composto principalmente por hidrogênio e hélio, e possui uma massa 332.900 vezes maior que a da Terra, onde os seres humanos, como Joseph, fazem uso dos raios solares para sobreviver e para fotografar. O mesmo é fonte da energia luminosa e calor. Calor é definido como uma energia térmica derivada do movimento de partículas. O núcleo do sol é o responsável por emitir energia através da fusão do hidrogênio. Calor também é a qualidade, estado ou condição do que é quente ou está aquecido. Por isso, muitas vezes se ouve que calor é a sensação corporal decorrente do aumento de temperatura provocado pelo movimento das moléculas. Movimento é o ato ou efeito de se mover. Também pode ser um conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim. No momento, estamos em Juazeiro do Norte, município brasileiro do estado do Ceará, onde tem seres humanos, mais especificamente 276.264. Também tem sol, que possibilita a fusão de hidrogênio e gera um estado ou condição do que é quente ou está aquecido, por tanto calor. E tem fotografias, como a primeira captura de Lampião como capitão virguleno. Lampião, um ser humano como Josse, não francês, nem fotógrafo, mas nordestino, foi o mais famoso cangaceiro brasileiro de Pernambuco, antiga Vila Bela, atual Serra Talhada, que depois de mais de 100 anos tem sua história contada também através da fotografia. E que, assim como uma câmera escura, passou muitas horas exposto ao sol, não da França ou da Macedônia, mas do sertão nordestino, liderando o seu bando de cangaceiros. Se destacou como líder, como nenhum outro, por isso é chamado de rei do cangaço. Cangaço formado por cangaceiros, os quais passaram muitas horas ao sol. É definido como um conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim. Portanto, um movimento que tinha como principal objetivo protestar contra a precariedade e injustiça social diferenciada pelo povo nordestino entre os séculos XIX e XX, liderados por Lampião. Além de Lampião, era chamado de capitão virguleno e governador do sertão. Taxado de herói e de bandido, mas... Se fui herói ou bandido, respeite minha memória. Marquei minha época, escrevi minha história. Quem pensou quem me venceu? Ao me matar, estendeu pra sempre a minha vitória. Lampião foi o cangaceiro que mais se preocupou em criar sua imagem, sem preso das jodas bordadas, peças de ouro e chapéu enfeitado. Por isso, em 1926, após ser recebido com aplausos pelo povo de Juazeiro, se deixou ser fotografado por Lauro Cabral, que prometeu que Lampião não seria mais uma fábula, mas um rosto conhecido em todo o Brasil, empreitada, que foi combinada por Benjamin Abraão. Benjamin Abraão era um ser humano como José Lampião e Lauro Cabral, que, diferente de Lampião e Cabral, não era nordestino, mas um libanês. Líbano, em francês, Líbano, é um país localizado na extremidade leste do Mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental, numa região que faz ligação entre esse continente e a Europa. Assim como José Lampião, Benjamin está ligado à França. Líbano é fortemente influenciado pela França, isto porque ele já foi colocado sob mandato francês em 1922. Porém, foi aqui no Brasil que Benjamin marcou a história. Depois de ver uma imagem de Lampião diferente daquela sanguinária que a mídia mostrava, sentiu que sua missão era mostrar a verdadeira face do capitão. A batalha não foi fácil. Lampião já tinha colocado dois fotógrafos estrangeiros para correr. Mas, por ser muito próximo do padre Cícero, de quem Lampião era muito devoto, não só o fotografou, mas foi autorizado pelo próprio Virgulino a filmar o bando durante sete meses em suas atividades cotidianas. Excelentíssimo senhor Benjamin Abraão, saudações! Venho lhe afirmar que foi a primeira pessoa que conseguiu filmar, eu com todos os meus pessoal, cangaceiros, filmando assim todos os movimentos da nossa vida nas catingas dos sertões nordestinos. Outra pessoa não conseguiu, nem conseguirá, nem mesmo eu consentirei mais. Sem mais, do amigo capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo capitão Lampião. As imagens que contam a história de Lampião ainda hoje só existem graças à ousadia de Benjamin, munido de uma câmera de filmar à base de corda, cinco rolos de fita e uma máquina fotográfica emprestada pela AmaFilme. A fotografia, a qual foi produzida primeiramente por Joseph, mostra a realidade tal como é. E as autoridades políticas temiam que as capturas de Benjamin revelassem a realidade por trás das lentes e trataram de silenciá-lo. Contudo, seu trabalho não foi omitido e narra a história do cangaço como ninguém foi capaz de contar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.